Tenho comigo, Carlos Pinto, treinador da equipa de Oliveira de Farados. Não seria de certeza este o resultado que viria a esperar de fazer aqui. Avolumou-se mais, principalmente nesta parte final, quando a sua equipa já estava totalmente a tentar chegar, pelo menos, ao primeiro golo. Acaba por sofrer três. Pelo jogo que foi, se calhar será um resultado exagerado. Sim, os números são muito exagerados. Já o disse agora, de rato, é claro que é justíssima. Fizemos uma excelente primeira parte, na minha opinião. Um bom jogo na primeira parte. Fomos muito superiores ao Castro de Aire, no entanto, e eles saíram em vantagem. Marcaram o zero. Fomos para o intervalo, tentar retificar, e depois, logo no primeiro minuto, foi o 2-0. E acho que a minha equipa, animicamente, caiu quando não deveria ter feito. Os últimos três golos, olha só quem viu. Porque são uma cópia um do outro. Contra-ataque, a equipa do Castro de Aire sente-se muito bem quando está em vantagem, porque nós tivemos que subir as linhas, e eles, em contra de ataque, fizeram três golos, números muito exagerados. Agora a derrota justa para a equipa do Oliveira e a vitória. Dar os parabéns ao Castro de Aire, que fez o justo vencer. Faltando ainda tantas jornadas, enquanto se está no meio da tabela e há sempre aquela ideia de querer vencer, porque as equipas entram em campo exatamente para isso. Mas como é que se motiva a equipa para entrar com mais força ainda e querer ganhar sempre? A equipa percebe que isto era um três pontos, não é? Foram cinco golos, mas foi só três pontos. Durante a semana, vamos ter que levantar a cabeça e rir já com o Vila Nova Paiva, que o Paiva é assim em casa. A equipa estava na tabela classificativa muito tranquila e, se calhar, é o mal. O mal de muitos jogadores. Relaxam. Quando o campeonato ainda faltam muitas jornadas, e quem representa o Oliveira de Forados vai ter que dignificar a camisola até ao último jogo. Vamos falar com o Rui Almeida, treinador da equipa do Castro de Aire. A sua equipa hoje conseguiu fazer na concretização e na finalização aquilo que em muitos jogos não conseguiu. Marca cinco golos, explorando claramente o contra-ataque, num jogo que me parece que foi quase sempre controlado pela equipa da casa. Sim, foi um jogo praticamente sempre controlado por nós. Embora na primeira parte houve mais equilíbrio no jogo, mas conseguimos fazer o primeiro golo. Era importante porque a equipa vinha de uma derrota. Conseguimos fazer o primeiro golo, que era importantíssimo neste jogo, a gente marcar primeiro, até porque a equipa do Oliveira de Forados ia subir no terreno, ia nos deixar alguns passos em que a gente podia aproveitar. Entramos bem na segunda parte. Penso que na primeira parte podíamos ter feito mais um outro golo que não conseguimos. Entramos bem na segunda parte, fizemos logo o 2-0. E penso que, e eu tinha dito isto aos meus jogadores, que a equipa do Oliveira de Forados é uma equipa que ia defender alto, que ia deixar muito espaço nas costas, onde a gente devia aproveitar os passos que a equipa adversária nos íamos dar. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil e que o jogo ao intervalo estava um jogo equilibrado, porque esta equipa do Oliveira de Forados é uma boa equipa, é uma equipa muito bem orientada. Conseguimos fazer o segundo golo cedo e acho que a partir daí tornaram-se as coisas mais fáceis. Conseguimos fazer mais três golos, podíamos ter feito mais alguns. A equipa ainda está de parabéns por a resposta que deu. A equipa vinha de uma derrota e por a resposta que deu em campo, por a atitude que os jogadores tiveram em campo e por a vontade que os jogadores tiveram de ganhar este jogo. E outro ponto importante hoje também, eu vou usar a palavra redenção, mas não seria se calhar necessário porque o Luís Coroosa é um excelente jogador e quem duvida disso é mesmo quem não acompanhou a carreira deste jogador até agora, mas hoje redimiu-se, foram três golos, duas assistências e notou-se claramente a alegria do jogador em festejar estes golos porque eram merecidos e andava à procura deles há muito tempo. Não gosto muito de individualizar, mas acho que toda a gente sabe que o Luís Cardoso é um belíssimo jogador como são outros. Ele hoje fez dois golos, fez algumas assistências e penso que podia ter feito mais um ou outro, mas acho que se calhar a própria reação do Luís Cardoso vem porque se por vezes os jogadores sentem o apoio e sentem a falta de apoio do público. E por vezes acho que uma ou outra crítica que não assenta tão bem aos jogadores penso que se os adeptos estiverem do lado do clube, do lado dos jogadores, do lado da equipa, a equipa torna-se mais forte. E os jogadores se calhar com esta resposta que deram tentaram demonstrar isto mesmo ao público. Acho que estivemos todos juntos, a equipa é mais forte, os jogadores são mais fortes, os jogadores andam mais tranquilos. Eu não gosto muito de individualizar, mas toda a gente sabe que o Luís Cardoso é um belíssimo jogador. Luís Cardoso e outros jogadores que a gente aqui tem e por vezes é preciso um bocadinho de confiança e um bocadinho de compreensão com os jogadores para nós próprios os podermos ajudar dentro de campo. A partida na primeira parte não foi propriamente bem jogada, mas foi intensa, tal como foi dizendo na altura. Marcou aos 72 minutos o Luís Cardoso, o primeiro de seus três golos de hoje. Pelo meio, duas vezes, o jogador da equipa do Oliveira de Frados, Souza, teve a oportunidade de integrar e tivesse tido o melhor domínio de bola de poder inaugurar o marcador. Não aproveitou, acabou por ser o Cássio Dair a fazê-lo e podia até ter feito o segundo antes do final dos primeiros 45 minutos. Na segunda parte temos a história dos golos. O Oliveira de Frados mais não conseguiu do que tentar ir lá à frente. E depois ao minuto 2, minuto 25, minuto 39 e minuto 41, foram cinco os golos no total, quatro nesta segunda parte. O Luís Cardoso acabou por fazer então três, um para Ruben, outro para Friday, numa vitória justa, sem espinha, sem contestação, não com uma exibição de encher o olho, mas claramente melhor do que aquela que fez o Oliveira de Frados. E hoje, duas notas finais. Primeiro, a de que o Cássio Dair esteve melhor na finalização, que muitas vezes foi pecha aqui no Complexo Esportivo de Cássio Dair, porque criava as oportunidades, ele não conseguia marcar. E também a redimir-se hoje, não sei se o termo é mais correto, ou pelo menos a ter uma certa redenção para o excelente jogador, que é o Luís Cardoso. Hoje a marcar três golos, a fazer duas assistências, e claramente a marcar a sua posição. Um jogo que esperaríamos que fosse mais equilibrado, mas acabou por não ser. Acabou com o resultado de cinco para a equipa do Cássio Dair, três do Luís Cardoso, um derruba no nome de Friday, zero para a equipa do Oliveira de Fernandes.